Ô Luiz, no tempo que tu era menino, tinha quantos irmão? Era... Era dez. Era dez? Era cinco homens e cinco mulheres. Ó aqui gente, os equipamentos dele, ele ia andar a cavalo. O Luiz é um caba simples, caba bom Luiz, todo mundo gosta de Luiz. Ô Luiz, quando tu era menino, aí tu disse que era dez filhos, não era? Era. Aí o nome do teu pai, como era o nome do teu pai? Era João Anjo. João Anjo. Era. E tua mãe? Luísa. Luísa. Aí, os dez filhos são quantos vivos hoje ainda? Só tem oito. Só tem oito, morreu faleceu dois, né? Faleceu um com quatorze anos e oito dias, morreu do sarampo. E agora, pouco tempo, morreu outro, não foi? Morreu o José, um tempo desse. Com seis meses a mulher morreu. A tua? A... A mulher dele? A dele. Com o mesmo problema? Não. Foi o enfato que deu. Ô... Ô Luiz, aí naquele tempo que era criado, que era criado, como é que era a vida, naquele tempo? Naquele tempo ali, o cabra... Hoje, os cabra... O pai manda o filho fazer, eu tô cansado de ver. Fazer uma coisa, ele não vai. Aí naquele tempo era diferente. Se o cabra... Se o cabra... Se o ar se ia pro cacete. Naquela época, não era? Era. E o filho tinha mais respeito do pai, não era? Era. Aí tu trabalha em que, Luiz? Quando era molecote? Trabalhava em tudo. Amançava burro? Não. Não. Aparava gudão... Aqueijava a boda, a macambira dessa altura. Agora, não trouxesse não, pra ver uma coisa. Tinha que trazer, não era? Um dia uma cabra, eu cria três cabritos, eu levei os cabritos. Era cabra brava. Era em Santana. De Santana pra lá. Tinha um lugar chamado das fornas. Aí mãe disse, agora tu não traz a cabra pra dar de mamar os cabritos não, monstro. Cabra com a caça curta. As apagatas taia égua daquelas que tinha uma correia aqui e tinha um talão aqui. Aquelas que vinha na canela, aquela cinta? Sim. Aí eu... Eu digo, meu Jesus Cristo, eu hoje vou morrer no cacete. Se eu não levar assim tudo. E traquejei essa cabra. Tem um açude chamado o açude do pinguim. Eu digo, se eu jogar ela pra dentro do prato do açude, eu levo. Aí imprensei numa beira de seca e gritei pra açude do açude. Eu digo, graças a Deus. Aí cheguei com ela e fala... As pernas eram sangue só. As tuas. E espinho macambira. E correr ataiando ela, não era? E a macambira dessa atura assim. Aquele tempo... Aquele tempo... Aquele tempo o cabelo não fazia o que queria, não. Ia pro cacete. É. Mas teu pai era muito rígido com tu? Assim... Não. Mas mãe... Mãe era pior. Tua mãe, né? Tua mãe não faz tempo que ela faleceu, não, né? Faz bem... Ela faz bem uns quatro anos. É, faz bem. Ela morava aqui mesmo? Morava aqui. Nessa casa, não era? É. Essa casa aqui, desde o tempo que ela era moça, não era? Não. Essa casa aqui foi feita, se eu não me engano, foi feita em 75. Essa aqui. Eu casei em 73. Aí tu morava aqui com tua esposa e ela também? Não. A minha casa é lá em cima onde o Roberto morava. Sim, sim. A casa de Roberto. É. E aquelas casinhas de Itaipa que tem ali... A minha casa era roncha de roçada dos cabos que trabalhavam por aqui. Sim, para ficar na hora do almoço, não era? Dormir, não era? Era. Cozinhar feijão. Passar açúcar. Tinha... 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 Três roncha ali. Ô Luiz, mas toda a vida eu conheci tu montado em burro-mulo. Tu já amassaste muito burro-mulo, não? Amancei. Amancei muito burro. E carvalho também. E boi. E boi. Eu amancei muito boi. Ô Luiz, qual foi o burro que deu queda em tu, que deu trabalho tu amassar? Tu lembra? Foi a burra do piro que o rei guardou para não matar de queda. Aí não amassou ela? Não. Uma vez eu fui. Aí levaram a burra para o pire. Ele mandou o finadoninho, eu vim buscar. Vai levar para lá. Sim, é o meu tio, né? Era. Aí parece que foi o José que veio. O finadoninho do José. Vem. Botaram a cela, a burra. Saiu o danado assaltando, roncando que nem uma onça. Ganou o José no chão. José era o Zé Cadenizo? José de Onia. Finadoninho do Zé de Onia. Sim, José é o filho de Tinia, que já faleceu também, né? Foi. Aí levaram essa burra para lá. A burra era covada. A burra, o cabra pensava que não, ela tirava uma carreira de saque com o cabra. Sem ver de que. Mas para cansar, uma vez eu fui uma viagem aqui em cima, meu. Em Caiana. Quando fui desatar a peste para montar, ela danou o pé e pegou aqui. Ela cansou. Vinha rinchando. Era burrona danada. Mas tinha não uma burra não? Não. Saiu botar depois que amansasse, né? Quando passei do Pire, do Rio Velho, de graças a Deus que o velho estava aqui. Ora. Cheguei no embusê do carro de boi, lá havia a marmota. O rei deu os taplas hoje. Aí eu ajuntei a burra na espora, ela rinchou. O rei disse, majesta, condenada, vem cansada. Isso é uma marmota do diabo. Eu digo, é nada. Ela rinchando. Por causa dos animais. Essa infeliz. Veia cansada. Agora eu não conheço o que é isso. Faço falando só. Era o dono dela. Era o velho jacaria. Jacaria casu. É, aí pronto. Eu tinha amansado um burrinho de lá. E o burro pegou uma sobricana de uma mão. O que é sobricana? Inchaço de uma mão. Incha a mão, né? Que danoso para cair. Aqui para ali ele levava uma queda. E um dia eu fui para combate. Fui para casa de minhas tias lá no Abreu. Tinha meio maduro lá que não tinha nada ainda. Aí eu tinha uma namorada para lá e tal coisa. Aí amanheceu o dia no domingo. Minha tia disse. Tu anda desse burrão. E eu sei quando chega a gente aqui. Espera aí. Vigia esse baralho e vamos ali. Nós vamos fazer para amanhã. Para tu levar as para amanhã para comadre Luísa. Que lá não tem ainda. Se chegar. Essa invadia chegar aqui. Hoje eu lasco elas do serviço. Ah. Quebramos dois balais de mim. Temos lá no chão. Aí chegou uma tarde uma guida. Eu namorava com guida e namorava com outra. Prima minha e prima dela. E ela já arrengava junto. É, com ciúme, né? Era. Aí. Dixar aqui hoje é para trabalhar mesmo. Vai umas cortando, outras tirando o cabelo. Que é para fazer as pulmões e fazer angu. Aí. Ao mesmo tempo para cima. Quando foi três horas da tarde. Já tinha pulmões e covinhadas para dar na vião. Aí disseram. Que tem a novena nas capoeiras. Na casa de meno. E tu vai para a novena. Eu digo só. Vou para a casa. Vou comer novena. Se acabar. Aí peguei as pulmões. E a tia de Xangu. Tu não leva. Tu vai. É de gangua. Eu não vou levar lá. Peguei as pulmões. Corri a boca do saco. Reparti. Um bocado para um canto. Outro para outro. Era muita pulmões. Aí. Cheguei lá na Norana. Tinha um currar com o pé de joar. Eu amarrei esse burro nesse pé de joar. Quando os cabas soltavam foguetão. O sofá estava arrancando para joar. Aí fui levar uma lá longe. O caba quando é novo. É besta que é danado. Até se uma nação besta é o caba quando é novo. Fui levar um de casa. Aí voltei. Encontrei a outra no caminho. Braba. Porque tu tinha ido derrar a outra lá. Foi. Mas tu estava errado. Sabia? Aí fui levar a outra lá longe. Cheguei lá. O povo já estava tudo deitado. E eu desatei esse burro. A rua aí em cima. Ele vinha lá para cá. Vinha já com uma moleste em busca de cara. O burro. Sim. Tinha dado uma chuva. Quando eu cheguei acolado do cedo para cá. O teu lajeiro. Tinha um lote de jumento. Correu no corredor. Ele vô. Dar uma carreira dessa jumenta aqui. Para despertar o sono. Para dar uma carreira para ele se passar o sono, não era? Aí meu amigo. Eu já juntei esse burro em busca dessa jumenta. Tinha dado uma chuva. Tinha um porção d'água. Eu queria estar aqui naquele mundo. Esse burro todo. A correira da Zapragata. Eu dava mesmo dentro desse poço d'água. Sai. Putivou no lama. Até lá adiante. Fiquei direitinho. Foi. Eu liguei o céu infinito. Cheguei em casa bem meia noite ali na Casa Aleta. Tanta luzinha. Mas... Não mora já assim. Mas passou o sono? Mãe disse. Mas o que foi? Isso eu digo. Foi este filho. Isso que caiu para o lado do poço d'água. Aí mãe disse. Mas isso não é para amanhã não. De guerra. Ela disse. Vou fazer. Eu vou fazer. Agora vou poder. Não querer mais. Ah. Burro. Condenado para cair. Peço num peixe para cair. Ô Luís. Mas o sono passou Luís. O sono? Passou. E eu saí. Foi molhado. Todo melado de lama. Parecendo um poço. Parecendo um poço. Eu vim em casa meia noite. Aí. Pois valeu Luís. Muito obrigado. Outro dia na gente novo viu. É. Eu digo nós. Porque eu entro com Deus né. Eu vim só. Mas eu estou com Deus né. Foi muito obrigado aí viu. Nada. E para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo. E no canal Vitor Selvagem. E quem puder se inscrever no canal de. Simão Pecuarecha do Pernambuco. Tem muita vaca leiteira. Ele está ajudando a divulgar a menina que está doente. Quem puder se inscrever no canal dele. Se inscreva para ajudar ele. Porque ele está ajudando a gente né. É. Eu fico todos com Deus. Valeu. E valeu Roberto. Valeu. E a esposa dele está virando o rosto. E outra coisa. Gente aqui a galinha de Luís. Bota ovo no. Esse é o ninho perto do fogão. Para não ter nenhum trabalho. Por isso que é comum. Você já. Né. Vai lá pega. A galinha já não aguenta a quinta do fogão. Pois valeu Luís. Fique com Deus. Vai com ele teu beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.